Oiê! Vou começar a jogar hoje Spiritfire, esse jogo foi muito bem falado, então hoje vamos começar a jogar ele e eu vou mostrar aqui alguns detalhes do jogo pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar como o jogo começa, como se inicia tudo e sobre o que é esse jogo se você ainda não conhece. Eu ouvi dizer que é um jogo bem emocionante. Então aqui nós temos um barquinho aí com a Dona Morte, vamos ver. Ah, finalmente! Por um instante pequena, achei que você não fosse acordar mais. Seria bem irônico, não? Eu sou Caronte. O Barqueiro dos Espíritos Bem, eu era, até você chegar. Não posso dizer que fico triste por ir embora, mas eu ainda tinha algumas coisas a fazer. Infelizmente, você vai ter que cuidar das minhas pendências, afinal é o meu último dia. E você é... Estela! Bem-vindo, Estela! Estou vendo que você trouxe um amigo. Como ele se chama? Dafodil? Sei. Então vocês dois vão dividir o fardo, que vão herdar de mim. Como eu disse em alguns minutos, vou desaparecer deste mundo. E é por isso que você está aqui. Você será a nova barqueira dos Espíritos. Escute, sua tarefa é bem simples, mas nada fácil. Busque Espíritos errantes que estão presos nas ilhas e quando estiverem prontos, traga-os para cá. As almas dos que estão morrendo não conseguem fazer a travessia sozinhas. Você tem que ajudá-las a realizar seus últimos desejos e servi-las até o último suspiro delas. Então, basicamente, o jogo é sobre isso. Vamos ver agora. Aquela ponte redonda ali é o portal eterno. O alfa, onde tudo começa. O ômega, onde tudo termina. Ali é o limiar da existência. O lugar onde todas as jornadas se completam. Não existe nenhuma tarefa mais importante. Nunca se esqueça disso, Estela. Aqui eu queria lhe dar uma coisa. Agora, tome muito cuidado com isso aqui. Essa é a luz eterna. É o símbolo da função que você desempenha aqui e a única ferramenta de que vai precisar. Ei, o que você está... Ora, que impróprio. Bem, então está resolvido. A luz eterna vai ajudar nos seus percursos. Ela é a luz que brilha na escuridão. A derradeira esperança dos que se foram. Eita. Eita. A esperança é uma chama. Uma luz que nunca fraqueja. O farol da eternidade. É um fardo pesado e inconveniente. Mas não há missão mais nobre e mais importante do que essa. O destino das almas está em suas mãos. Veja bem. Eu também fiquei assoberbado no começo. É só se concentrar bastante. Um passo de cada vez. Logo você vai se acostumar com esse lugar. Com esses momentos. Vocês são os novos barqueiros dos espíritos, afinal de contas. Ah, só mais uma coisa. Quando eu me for, você vai ter que encontrar o seu próprio barco. O meu não serve para você e vai desaparecer assim que eu me for. Se você remar na direção certa durante algum tempo, deve encontrar um barco não muito longe daqui. Provavelmente. Chegou a minha hora. Lá vou eu. Adeus, Estela. E boa sorte. Você vai precisar. Ai, que medo. Agora vamos ao nosso bote, né? Que o barco a gente tem que encontrar. Isso aqui. E aqui chegamos. Subimos uma escada. E vamos pular e pular e pular. E aqui temos que nos agarrar. Opa, fiz um vídeo ali sem querer. E vamos descer agora. Aqui. Estela, é você mesmo. Fique em pé direito e me deixe dar uma olhada em você. Você está ótimo. E vejo que Daphodil está aqui também. Vamos ter que encontrar um rolinho tirapelo. Ah, pode não ser tão óbvio, afinal. Sou eu. Gwyn. Que bom que me encontrou. Mas se você está aqui, isso quer dizer... Ah, você é a nova barqueira dos espíritos. Você está substituindo Faronte. Eu estava tentando me livrar dele e vim parar aqui por acidente. Estou presa nesta ilha nojenta há cerca de uma semana. Vivendo de sardinha e cigarro. Engraçado que antes era eu que costumava tirar você dos apuros. Vejo que você tem uma luz eterna agora. É claro. Está vendo aquele barco ali? Então, achamos nosso barco. É esse. Está claramente mal estado, mas vamos levá-lo. Aposto que vai funcionar, já que você é a barqueira dos espíritos. Está bem. Me encontre lá no conversa. Eu explicarei tudo. Então, nós temos que descer. E encontrar ela. Ah, eu preciso descer por lá. Por aqui não dá. Então, é por aqui? É. E o gatinho? Vem, gatinho. Cadê meu gato? Meu gatinho sumiu? Ah, meu gatinho está ali embaixo. Que susto. Aqui. Ok, lá vai. Espero que meu casaco de pele não estrague muito. Uau, que lindo. Olha. Ótimo. Eu não sou muito de me entusiasmar, mas estou com um bom pressentimento. É melhor do que eu imaginei. Então, ao que tudo indica, o barco agora é seu. Não acha? Que bom. E como você é a barqueira dos espíritos, seu trabalho agora é reunir espíritos errantes. A bordo, eles vão assumir sua forma verdadeira. Pelo menos, essa é a minha teoria. Por que você está me olhando assim? Você tem que vir me dar um abraço. E como a gente faz a abraçada? Entendi. Agora sim. Venha comigo agora. Vamos dar uma olhada nesse caos. Então, vamos... Então, vamos... Você tem que limpar esse túmulo. Você tem que conhecer o Albert. Ele vai ser seu construtor naval de confiança. E só faz piada infame. Mas é o único que pode consertar o seu barco. Melhor ir logo ao estaleiro e o Albert. Você deve estar se perguntando como se faz para conduzir esse barco. É bem fácil. Tome aqui esta chave que encontrei na ilha. Ela destranca a porta daquela cabine na popa. Lá você vai encontrar um projetor de mapas. Hein? Como é que eu sei de tudo isso? Bem, você sabe que eu estava planejando uma fuga. E você sabe bem como eu sou. Planejo tudo meticulosamente. Muito. Meticulosamente. Agora, vai lá abrir a cabine, Estela. Não deve ser difícil usar o projetor. E depois você só precisa marcar o estaleiro do Albert no mapa. Legal. Então, agora eu tenho a chave da cabine. Aqui no menos eu vejo as minhas missões. E esse foi o primeiro vídeo aqui do jogo. Eu vou encerrar ele por aqui para a gente continuar no próximo vídeo. Para não ficar muito extenso. Então, no próximo vídeo eu vou continuar aqui as missões. Que são ir até a cabine para ligar o barco. E ver lá qual é o nome mesmo que a gente tem que ir. Já esqueci. O negócio lá do Albert. Tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar essa aventura juntos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.